Fala galera, beleza? Professor César Nakano, coordenador de carreiras policiais aqui do Alphacom. E eu estou começando uma série de vídeos aqui, esse já é o segundo vídeo sobre dicas de processo penal, principalmente na parte que foi atualizada pelo pacote anticrime. Então eu trouxe algumas mudanças que você precisa entender. E aí você pode falar, Nakano, essa mudança está suspensa, a eficácia está suspensa. Outras mudanças estão com a eficácia suspensa, entretanto estão vigentes. Então o que você precisa entender é a vigência da norma e a sua eficácia. Algumas regras que foram atualizadas pelo pacote anticrime, elas estão realmente com a eficácia suspensa, entretanto estão vigentes. Este caso que eu vou trazer hoje para vocês está vigente e está com a eficácia totalmente plena. Então você precisa se atentar a essa regra que vai ser cobrada na sua prova nos próximos concursos. Preste atenção. O artigo 14A inserido pelo pacote anticrime trouxe a necessidade da autoridade responsável pela investigação e olha só, citar o investigado no caso que, para que ele constitua advogado, defensor no prazo de até 48 horas. Nakano, uma das características do inquérito policial é que ele é inquisitório, ou seja, a inquisitoriedade do inquérito policial. Que diz o que? Basicamente, no inquérito não há contraditória para defesa. Mas nada impede que o investigado constitua um defensor. E aí o que eu quero que você entenda? Quem é o sujeito? Quem são os sujeitos que essa lei está abarcando? O artigo 14A faz o seguinte. Os membros da segurança pública inseridos lá no artigo 144 da Constituição e os membros das Forças Armadas inseridos no artigo 142 da Constituição, caso eles pratiquem fatos com uso de força letal, preste atenção, o uso de força letal no exercício da função, seja consumado ou tentado, a abertura da investigação devem ser citados. Aí tomem cuidado com esse termo citado. A citação, a gente sabe que é um ato que vai concluir ali o início de um processo penal. O legislador teve aqui, foi um pouco, teve uma tecnia, digamos assim. O mais correto seria ter falado em intimar. Mas beleza, quando você lê citação no artigo 14A, entenda intimação. Vai intimar, então, este policial que praticou o fato com uso de força letal no exercício da função, para que ele constitua defensor no prazo de 48 horas. Caso ele não constitua, a autoridade responsável deve intimar a instituição a qual ele estava vinculado à época do fato, para que a instituição constitua defensor. Preste atenção no seguinte. Quando foi editado o artigo 14A, houve um veto do presidente da República em alguns parágrafos. E esses parágrafos traziam a previsão que, preferencialmente, a defensoria pública que seria responsável pela defesa desses servidores. Hoje, você precisa entender. Quem que vai fazer preferencialmente a defesa desse policial que praticou um fato com uso de força letal no exercício da função? Vai ser a defensoria pública, tudo bem? Só que você fala assim, Nakano, e se em um local, uma cidade, uma circunscrição, não há defensoria pública instaurada no local? E aí, o parágrafo 5º do artigo 14A vai trazer a previsão que, no caso de não haver defensoria, custo com o patrocínio, ou seja, o custo com a defesa desse servidor ficará a cargo do orçamento da própria instituição. E aí, eu quero que você se atenta a um bisu muito interessante. Os membros das Forças Armadas, eles só terão esse direito se eles estiverem em atividade de garantia da lei e da ordem. Ou seja, se eles estiverem no exercício regular lá do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e matar alguém, por exemplo, a autoridade responsável pela investigação não vai ter essa obrigação de citar ele para que ele constitua defensor. Agora, se ele estiver em atividade GLO, garantia da lei e da ordem, ter uma situação de exceção do Exército, estar na rua, estar combatendo alguma situação de exceção, aí sim, a autoridade responsável pela investigação vai ter que citar esse membro das Forças Armadas para que ele constitua defensor. E aí, segue a mesma regrinha. Se ele não construir, intima a instituição. Beleza? Então, se atenta a essa dica. Se você gostou, curte aqui, dá um like, se inscreve no canal e segue a gente aqui. Vamos mudar de vida. Se inscreve no canal e se inscreve no canal.